Você já se perguntou, dá pra fazer correção ortográfica em um PDF? Ou teve dúvidas sobre como fazer correção ortográfica em um PDF? Se o seu arquivo PDF foi originalmente criado no Word, PowerPoint ou qualquer outro programa com capacidade de correção ortográfica, é provável que o documento final tenha poucos erros de ortografia, já que você provavelmente revisou usando esses programas. No entanto, esses verificadores de ortografia podem deixar passar um ou dois erros, por isso é sempre importante fazer a correção ortográfica em arquivos PDF como uma precaução. Felizmente, o PDF Element tem a solução certa pra você. Você sabia que o PDF Element pode ajudar você a verificar a ortografia enquanto edita ou visualiza os arquivos PDF? O passo a passo pra fazer isso é bem simples. A gente abre o PDF Element, importa o documento e ativamos a verificação ortográfica vindo aqui na aba arquivo e escolhendo a opção preferências e depois geral. Aqui, a gente seleciona a opção ativar verificação ortográfica de palavras e habilita a verificação ortográfica no PDF Element. A gente também pode clicar na opção dicionário personalizado pra adicionar nosso próprio vocabulário especial e personalizar o dicionário. Agora, vamos verificar a ortografia do documento que a gente já tem. Com a verificação ortográfica ativada, a gente clica aqui em editar, no canto superior esquerdo da janela e depois em qualquer bloco de texto dentro desse arquivo PDF. Os erros gramaticais serão destacados por uma linha vermelha aparecendo abaixo da palavra. Depois disso, é só corrigir. Quando a gente clica com o botão direito na palavra escrita incorretamente, o PDF Element nos dá opções pra escolher a palavra correta. Ela será substituída instantaneamente. Você também pode ignorar as correções se preferir ou adicionar palavras especiais comuns ao seu dicionário de verificação ortográfica. Mas beleza, e se você quiser verificar a ortografia de um PDF digitalizado? Vem comigo que é bem fácil. Após abrir um PDF digitalizado, o PDF Element detectará que se trata de um arquivo digitalizado e permitirá que você faça OCR no arquivo. Assim que a digitalização OCR for concluída, você pode inserir, excluir, modificar ou substituir o texto em seu documento enquanto verifica a ortografia em busca de erros gramaticais ao mesmo tempo. Ao terminar, é só salvar o seu documento para garantir que as alterações não sejam perdidas. O PDF Element, ao contrário de todas as outras ferramentas, oferece uma função de correção ortográfica em PDF muito intuitiva aos seus usuários. Você pode ativar o recurso e deixar a plataforma automaticamente localizar os erros de ortografia em todo o documento PDF enquanto você edita ou lê no aplicativo. E isso é maravilhoso. Se você também quer aprender a cortar ou redimensionar as páginas desse PDF para qualquer tamanho, eu recomendo que você assista o nosso vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link no card aqui em cima e também na descrição. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você achou essas dicas úteis, por favor, deixa um like aqui embaixo. Isso realmente ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer mais conteúdo útil como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica nova. Temos muitos tutoriais incríveis vindo por aí. Até a próxima.